Continuo na cidade de Miguelópolis, vou lá para a redação com o amigo Celso Kinder, porque citiantes também viveram momentos de terror e de pânico aí durante o fim de semana, ficando na mira de bandidos. Eles acabaram fugindo, mas a polícia conseguiu recuperar e aprender muita coisa. Celso Kinder. Mais uma vez, estamos aqui para falar, infelizmente, desses criminosos, né, Samuel Sintra? Boa noite a você e a todos os amigos internautas, telespectadores. Durante a noite de sexta-feira, um casal foi redido e roubado em uma fazenda na divisa do município de Miguelópolis e Aramina. Policiais militares foram acionados e fizeram um cerco pelas estradas. Os criminosos cruzaram com viaturas próximo à estrada Três Cruzes. Não respeitaram a ordem de parada, como você comentou, e tentaram fuga. Após a perseguição, os bandidos abandonaram o carro e fugiram em um canavial. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma espingarda calibre .36 municiada e alguns objetos roubados na fazenda. Na delegacia de plantão, chegou uma viatura da Polícia Militar de Aramina com um casal que havia sido roubado na fazenda. Eles relataram que foram cinco bandidos encapuzados e armados que roubaram a fazenda. Três bandidos usavam armas longas e dois bandidos usavam armas curtas. Eles roubaram a fazenda e fugiram. O casal estava bem. Os objetos e o veículo foram entregues às vítimas, Samuel Sintra. Pois é, belo trabalho, claro, da polícia sempre atenta, agindo, coibindo a ação dessas quadrilhas que agem em toda a nossa região.